Agora na Showtime, Rodney Brocanelli, Rádio Amantes no ar. O BOP irá divulgar números corrigidos da pesquisa? O que é isso? Então, vocês lembram daqueles números que a gente divulgou aqui na última semana? Sim. A audiência do Rio de Janeiro, a audiência que está em 4 lugares, a audiência de AM que está em 2º, que diminuiu a distância. Eu acho que esses números vão ser corrigidos, porque nessa semana o IBOP disparou uma circular para as rádios que assinam a pesquisa, informando que vai repassar novos dados ao mercado referente ao trimestre de novembro de 2014 a janeiro de 2015. Então, segundo o IBOP, um erro de sistema ocasionou uma pontuação equivocada em duas variáveis do novo critério Brasil. A gente também já falou sobre isso. Então, desde agora, o final do ano passado, o IBOP está se utilizando esse tal de novo critério Brasil, que ele fez uma reclassificação socioeconômica da população. Eu estava dando uma olhada, então, o que é esse novo critério Brasil? Antigamente, você fazia essa classificação de acordo com o número de itens, com bens de consumo que a pessoa tinha na sua residência. Então, o IBOP fez alguns ajustes relacionados a isso. Então, talvez essa aí seja a grande alteração que foi efetuada. Rodney, explica uma coisa para mim, porque eu sou meio burro, eu não consigo entender. Eu também sou, mas vamos tentar entender juntos. O que tem a ver bens de consumo com o que eu ouço? Porque, assim, na verdade, é o corte para que vai definir se você pertence à classe AB, à classe C, à classe CD, enfim. Esse é o recorte que é feito. Então, a partir do momento em que você tem os bens de consumo, você é classificado em uma das três, quatro, cinco categorias da pirâmide social. Ah, tá. Quer dizer que se eu tiver três televisões, mesmo que eu não tenha pago nenhuma, tiver um carro com dez prestações atrasadas e estiver morando num apartamento, nos jardins, já penhorado, eu sou classe A? Exatamente. Ah, tá. Pô, legal, hein? O importante é não perder a pose. É, verdade. Ah, tá. É essa... Verdade. É essa situação. Então, o Ibope, ele divulgou essa semana, então, que alguns dados vão ser corrigidos. Então, essas agora estão sendo aguardadas. O Ibope prometeu para agora... Perdão. Só um instante. Perdão. Fique à vontade. Para agora de manhã, a divulgação desses novos dados. Então, muitos diretores de emissoras aí estão de cabelos em pé, né? Vai dar encrenca. É, vai dar encrenca. Vai dar encrenca. Vai dar barulho isso aí. É, o Ibope já não é uma coisa que as pessoas acreditem ou confiem. Agora, eles vêm e mudam. É a mesma coisa, você veja que há algum tempo atrás, quando surgiu, de que uma outra empresa de pesquisas viria para o Brasil... Alemã, né? É, eles já começaram, inclusive, a equacionar melhor a audiência da TV Globo, né? Ah, sim, sem dúvida, né? Eles começaram também a fazer os seus ajustes particulares, porque essa empresa alemã diz que ela vai entrar até nos morros, né? Então, de alguma forma, eles estão tentando aí, eles vão conseguir entrar em lugares que o Ibope não chega, né? É, alguma coisa antes da gente... Ah, outra coisa. É, Flávio, você e eu teremos carteira de identidade agora? É, eu não sei, né? Porque, na verdade, eu me considero muito mais um jornalista falando de rádio do que um radialista propriamente dito. Ou então, talvez, se eu for levar ao pé da letra, né, a terminologia, talvez eu seja um idealista do rádio, né? Porque radialista... Verdade. É, idealista do rádio, só para a gente lembrar, foi um termo criado por Nicolau Tuma. Ou, a história diz, né, que foi o Nicolau Tuma que criou, né? Então, porque, na verdade, o termo correto é radista, né? Mas como somaramente não ia ficar bem, então, pensou-se muito, então vamos colocar, vamos deixar radialista. Então, e aí pegou a terminologia e ficou aí consagrada ao longo dos anos. Mas, assim, acho que você, o Flávio, o Fufunha, vão ter direito aí a carteira, a carteira nacional de radialistas. Chegue! Não vai valer nada, mas você vai pagar para ter. Claro. É, porque como já existe a carteira da FENAG, né, ou das outras associações de jornalistas, então a ideia é que agora os radialistas passem a ter a sua própria carteira. Então, o líder do Partido Social Cristão, na Câmara Federal, André Moura, protocolou um projeto de lei que dispõe sobre a identidade profissional dos radialistas. Esse projeto prevê que os sindicatos deverão, e a FIFERT, né, FITERT, né, que é uma federação nacional de radialistas, deverão emitir os documentos. Então, os radialistas de todo o Brasil vão passar a ter essa carteira nacional de radialista, servindo como documento de identidade pessoal, profissional, e com validade em todo o território nacional. O documento, claro, tem que ir aprovar o projeto, né, mas a ideia é que esse documento vai ser emitido pelo sindicato, categoria ou pela Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão. Olha, é mais uma maneira de se tomar dinheiro. É, mas eu acho que é uma reivindicação aí de várias pessoas aí da categoria, né, que gostariam de poder, sabe, talvez ter essa carteira para, de uma certa forma, poder se equiparar aos jornalistas que já também têm a sua, né, então tem muitos jornalistas que têm carteira funcional, emitidas pelas entidades responsáveis por isso. É verdade. Bom, é, 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 eu não sei se nós precisamos de uma carteira. É, aí vocês podem falar melhor, né, você, o Fufuinha, então, é aí, é que, na verdade, eu acho que o pensamento, eu até te cortei, Fábio, mas eu acho que o pensamento é isso, eu acho que o importante não é ter uma carteira, mas ter, é, é, um respeito na profissão. Isso. É uma profissão um pouco, muito desvalorizada, né, então, é uma coisa. Não adianta você ter a carteira se amanhã o, o fulano de tal lá, o cara da, o cara da igreja X compra a rádio, demite todo mundo e ele vai fazer o que com a carteira? Pois é, verdade. Então é um pouco complicado, eu acho que é um passo, mas não é tudo ainda, não é tudo ainda, então, realmente, é, a profissão de radialista, a gente, que, na qual, na qual a gente respeita, a gente até admira muito, mas, é, ainda tem muito, muito caminho pela frente para ela ser, para ela voltar a ter o respeito de outrora, né. Pois é, meu, eu concordo com você em gênero, número e grau, porque hoje, rádio só é bom para o dono, isso eu vou dizer para o resto da minha vida. Hoje, rádio só é bom para o dono, nem presta, manda embora. Aconteceu com a Silvana Ribeiro, lá na Antena 1, aquela rádio de loucos, e aconteceu com o João Luiz depois de cinco anos. Então, tchau. Tem mais notícias aí, né, Nudor, daqui a pouco a gente vai falar bastante aí sobre a radicultura aqui de São Paulo. Ixi! A radicultura não é do governo do estado? A radicultura da Federação, da, opa, Federação não, desculpem, é Fundação Padre Ancheta. Isso. E tem um, que, e a Fundação Padre Ancheta tem lá um, um, uma certa, uma certa, um certo controle aqui do estado de São Paulo. Então, realmente, a, é que na verdade, assim, não dá para o, aqui, eles fizeram de uma outra forma, né, então o governo, ele, ele, ele tem uma fundação e, através dessa fundação, ele controla as emissoras. Vamos lá falar de coisa ruim agora. Vai, vai. Então, vamos falar da, vamos falar da situação da radicultura de São Paulo, né, que promoveu demissões e vai mudar a programação. Então, desde a última segunda-feira, né, os poucos mais fiéis ouvintes da radicultura foram surpreendidos, porque a emissora, a partir de agora, ela vai ter uma programação totalmente gravada. A programação ao vivo vai deixar de existir aos poucos. Vários, vários funcionários da emissora foram demitidos, entre eles dois apresentadores, um diretor de programa e vários estagiários de produção. Então, nessas horas, sempre sobra lá, sempre sobra para os estagiários. Então, programas como Galeria e Radar Cultura vão deixar de existir, né, que são programas ao vivo, onde os apresentadores interagiam com o público e também com personalidades da MPB, das artes em geral. Então, realmente, são programas que vão sair do ar. O programa Cultura Livre, que já tinha um braço na TV Cultura, vai deixar de ser transmitido diariamente ao vivo e vai ter uma única apresentação semanal e gravada. Também acontecendo mesmo com o Discoteca, que era uma seleção especial feita diariamente pela apresentadora Teca Lima. Também, então, o Bamba Jam, que é um programa do Jay Mahal e a seleção do ouvinte, vão continuar, mas gravados. Isso que a gente falou no começo, então. Então, esses programas continuam, mas só que sem aquela graça do ao vivo, né, aquela coisa de você poder se comunicar com o ouvinte em tempo real. Então, eles vão ser gravados, o que vai acarretar em uma perda da interatividade, que era um dos braços aí da radiacultura. Então, essas medidas são devido a uma ordem aí do governo estadual para um corte de 15% no orçamento desse ano. Então, esse tipo de notícia é muito comum, né? Desde 1995, a Fundação Padre Anchieta tem aí sofrido aí com cortes no orçamento, né? Então, sempre quando tem problemas aí de caixa, a verba que é repassada para a Fundação sempre acaba levando a pior, né? E, por sua vez, a programação tanto da emissora da televisão como das emissoras de rádio também sofrem com esse tipo de problema. Então, realmente, são notícias ruins aí vindas lá pelos lados da radiacultura AM de São Paulo. No FM, aparentemente, a gente não tem informações sobre cortes. Também não tem audiência, né? Hã? Também não tem audiência. É, mas a audiência é qualificada, o FM é qualificada, né? Então, existe um público aí que gosta de música clássica, deseja acompanhar aí as novidades e também curtir aquilo que já está consagrado. E a UAM é aquele velho problema, né? A UAM, agora que ele tinha conseguido uma identidade, bota tudo aí para trás devido aí às questões orçamentárias, né? Então, felizmente, são as notícias ruins aí vindas da radiacultura. Olha, quem está nos mandando um grande abraço aqui é o meu querido amigo, o delegado Alex Pérez Malantruco, que manda um abraço também para você, Rót. Grande abraço ao delegado Alex Pérez Malantruco. Abraço. Só uma pergunta, quem comanda a Fundação Padre Cheiro? Quem escolhe a direção da Fundação Padre Cheiro? Eles têm um conselho, eles têm um conselho curador, né? E tem um presidente também. Então, quem escolhe o presidente? Então, o presidente é indicado e aí o conselho... Quem escolhe o presidente? O governador do Estado. Ah, tá. Agora entendi. Agora está se entendendo. Entendeu, Tolinha? Entendi o porquê que está acontecendo tudo isso. Entendeu, Tolinha? Geraldinho não gosta disso. Geraldinho, como é na manhã gaba, ele estava triste porque morreu. O milionário, eu não sei se foi o milionário, o Zé Henrique morreu. Um dos dois morreram, ele estava muito triste. Falei, como a rádio Cultura não toca essas coisas, eu vou diminuir o dinheiro deles, tá? Geraldinho, tá? E o ano para... nos últimos anos, né, eles colocaram lá um presidente, né? O João Sayade, um economista aí renomado, que fez parte aí, tomou parte... O que que entende de rádio e televisão, desgraçado? Pois é, e aí ele realmente fez, foi presidente da Fundação Padre Anchieta e também começou aí com esse processo de cortes, mas a coisa parece que não resolve, né? Porque todo ano acaba acontecendo, de tempos em tempos, acabam acontecendo essas notícias. Então, eu não sei, não sei o que acontece lá. Que degradação. Olha, ô Rodney, eu particularmente... Meu Deus do céu. Eu não sei o que acontece, mas tem outras rádios que são de governos do Estado, não tem? Ah, no Rio de Janeiro nós temos aí a rádio MEC, não digo de governos de Estado, mas pertencem à União, pertencem à governo. Mas acontece... O Rio de Janeiro tem a Rádio Nacional... Mas acontece... Diga. Mas acontece esse tipo de coisa lá? Atualmente não, a EBC, as rádios do governo federal, a única notícia que a gente ouviu aí de novidades aí das rádios do governo federal é que eles têm um problema lá que tem gente trabalhando a mais, né? Então, o sindicato tem uma pendência jurídica com relação às funções, né? Ah, entendi. Tem uma briga muito grande aí e a EBC acabou perdendo aí nos últimos dias aí na Justiça. Ah, entendi. Ou seja, três funções por um salário, né, Cofunha? Aquele velho esquema que todo mundo já sabe. Vixe! O cara é produtor, apresentador... Tudo, tudo. Redator. Faz café, faz tudo. Faz café. É, e isso? Fazer café já não se faz porque quem faz é a máquina. É, mas precisa alguém para apertar o botão. É, apertar o botão e ir lá buscar. Três, doze xícaras que nós tomamos numa reunião aqui, entendeu? Mas, assim, agora, é claro, essas rádios e televisões que pertencem aos governos e os estados voltam e meia sofrem aí com falta de verbas. Outro dia eu estava lendo no blog do Álvaro Maia, que é um radialista lá de Goiânia, falando que a Rádio Brasil Central, que é uma das mais antigas aí do estado e uma das das mais tradicionais, também tem problemas lá de repasse de verbas, os transmissores não têm manutenção, principalmente os transmissores de onde as curtas, que é o que levam, que levam a programação da emissora muito longe, não têm a devida manutenção e eles têm problemas lá também de falta de verbas e o sucateamento da emissora também. Ah, sim, mas isso acontece muito, principalmente em coisas do governo. Agora, esse é o problema, né? Se o estado também não consegue cuidar das suas emissoras de rádio, a iniciativa pública também, às vezes, a iniciativa privada, perdão, hoje eu, desculpa, hoje eu estou meio fora do prumo, a iniciativa privada também não consegue, então, vai fazer o que, né? Olha, Rodney, a iniciativa privada consegue, mas para que que o cidadão, para nós seria a coisa mais fácil do mundo, e eu já recebi vários oferecimentos, para nós recebermos aqui, mas querem durante o jornal, patrocínio do estado, do município e da União, não aceitamos. Segundo, me procurou um cidadão, eu nem tinha falado para o Flávio, querendo saber se nós tínhamos interesse em arrendar o horário, da meia-noite às seis da manhã para uma igreja evangélica. Igreja, claro. Sabe? Mas hoje é muito bom, porque eles pagam uma fortuna por isso, Rodney. É, e isso aí acaba virando uma muleta, né, para muitos radiodifusores, né, então, por exemplo, esse horário aí da meia-noite às seis, é muito utilizado para aluguel, né? Sim. Então, em vez do camarada tirar a emissora do ar, ele mantém a rádio, só que ele recebe lá a grana de uma igreja, uma igreja de nome nacional, e coloca a sua programação lá, e com isso ele acaba sustentando a folha de pagamento talvez de um, dois meses por aí. Eu prefiro fazer o Showtime, é, hot... Gravado. Não. Sexy Fever. Tá? Eu prefiro fazer o Showtime Sexy Fever. Que absurdo. Agora, eu pergunto a você o seguinte, eu estou estranhando hoje, Rodney, nada do Cantinho do Abreu? Nada. Hoje não temos notícias do Cantinho do Abreu. Como não? Não acredito. Mas ele está sempre eternizado aqui no nosso cantinho da saudade aqui da Showtime. Olha, eu me recuso a acreditar que nós não tenhamos nada do Cantinho do Abreu, vai me dar síndrome de abstinência. Não, calma, calma, relaxa. Mas quem sabe nos próximos dias aí a gente tenha novidades aí relacionadas às rádios do Abreu. Eu espero que novidades boas, né? Porque a gente não tem falado muita coisa, né? Só a demissão, só a rádio que começa a tocar música, aí a rádio entra em rede, depois ela não entra mais em rede. Se bem que, assim, pra mim é ótimo porque eu tenho pauta. Qualquer movimento do Abreu, se o Abreu amanhã espirrar, pra mim é pauta. Claro, claro. E agora é uma pena, né, Flávio, que de repente hoje o Abreu realmente tenha, não sei, não sei o que aconteceu. Não sei se foi essa exposição que ele teve aí nos últimos anos devido à questão do Hotel St. Peter, né? Sim, sim. Aquela questão toda do Zé Dirceu ser funcionário, não sei se de repente isso acabou fazendo com que ele se expusesse muito e isso acabasse acarretando em problemas lá nas rádios dele. Não duvido. Não duvido que tenha sido isso. Não duvido. Mas agora tem outras rádios aí que estão aí no ar de vento em poupa. Então, por exemplo, na Kiss FM ele não mexe, na Top FM ele não mexe. A Alfa não mexe. A Alfa não é dele, né? A Alfa é do Zé Camargo, né? Isso. A Kiss é do... A Kiss é do Abreu. É do Abreu. A Kiss FM. A Kiss é do Abreu. Exatamente. A Alfa é do Zé Camargo. Mas eles foram sócios, né? Eles tiveram uma sociedade e foi rompido de uma maneira, assim, digamos, não muito amigável. Ah, normal. Sim, sim. Eu lembro disso, eu lembro que eles foram sócios, mas hoje não existe mais essa sociedade. Mas a Alfa continua lá no prédio do Abreu? Eu acho que não. Eu precisaria saber onde está a Alfa. Eu sei que eles, há muitos anos, eles estavam na Praça Oswaldo Cruz. Agora eu não sei se eles mudaram de lá. Eu sei que nem mais 89 está na Praça Oswaldo Cruz. Eles estão na Avenida Paulista em algum ponto lá. Tá. Eu creio que a Alfa continue na Praça Oswaldo Cruz. Creio eu. É, por enquanto, acho que não mudou. Eu não sei. Não sei. Honestamente, eu não sei, mas enquanto vocês... O nosso amigo Marcelo de Sena podia nos ajudar. Podia. E ele manda aqui que o Dan Stubach é um dos poucos profissionais, diz o Marcelo Sena, que com o CQC sendo retransmitido na rádio Bandeirantes AM e ainda tem vínculo com a rádio CBN pelo programa Fim de Expediente. Vamos ver até quando a CBN vai deixar, né? Eu acho que a Bandeirantes não está transmitindo mais o CQC. Eu acho que desde o ano passado isso já não acontecia mais. Tá vendo? Olha, tá vendo? O Marcelo de Sena está dizendo, tem uma do Abreu sim. Qual? Vou mandar para o Brocanelli via e-mail sobre uma troca de afiliadas. Ah, então pode mandar. Manda aí, porque eu estou tendo crise de abstinência. Porque ficar sem o salário não é possível não ter nada. Outra coisa, eu não sei se você tem ouvido a 92.1. É, eu estou achando uma coisa estranha, Rodney. Eles tinham música, mas não durante a programação toda. Agora está tendo música durante a programação e só MPB. Será que vai ter alguma alteração nessa rádio, Rodney? A 92.1 que é a sua América... Exatamente. Que em realidade é a rádio Metropolitana Paulista, né? Para me ajudar, era uma antiga Metropolitana Mogi das Cruzes. É, e por isso que ela pega em São Paulo todo e no Vale do Paraíba. Eu lembro, eu lembro... É lá no Pico do Urubu. Eu lembro na década de 80, a Metropolitana Mogi pegava aqui muito... Claro, com chiado, mas pegava bem, né? Hoje você consegue ouvir a Metropolitana Mogi aí com muita... Hoje, né? A Sul América Trânsito, hoje com muita qualidade. Deve ter colocado 100 mil watts naquele negócio. Não, ela está chegando com... Depois ela foi líder FM... É isso, já foi tudo. Já foi tudo. 90% dos 92.1 tem história. Mas voltando à sua pergunta, é uma tendência, né? Nos últimos meses, né? O que a Sul América Trânsito tem feito? Eles têm combinado música e informação. Talvez, acho que para não ficar muito trânsito, só noticiário sobre o trânsito. E às vezes também não tem muita coisa acontecendo. Sim. Por exemplo, em final de semana, às vezes você tem a noticiária das estradas. Mas em algum... Só aquele movimento das estradas, ele se dá em certos picos de horários. Então, às vezes não faz muito sentido você manter uma programação falada quando não tem coisa acontecendo. Então, talvez por isso que eles coloquem as músicas e até talvez, mais ou menos, é uma tática para facilitar a produção e a apuração do noticiário. É verdade. Você tem razão, porque tudo bem, o trânsito é ruim o dia inteiro, é. Mas você tem, como você mesmo disse, você tem picos, você tem horários que o trânsito fica pior. Não é 24 horas por dia, né? É, então, não é 24 horas por dia. Então, realmente, hoje talvez eles tenham atentado para essa realidade. No começo, talvez até para você fazer, para você delimitar qual que era a filosofia da rádio, talvez eles tivessem essa questão de uma programação falada quase que o dia todo. Hoje não, hoje já dá para separar. E com relação ao MPB, talvez é uma questão aí para uma pesquisa que eles devam ter feito aí com os ouvintes que colocou essa preferência pela MPB na cabeça. Sem dúvida nenhuma qual é o próximo assunto, meu querido Rodney. Ah, deixa eu falar, a gente estava falando aqui, né, que rádio só é bom para os donos de rádio, né, você até falou, então. Só que eu preciso informar que tem uma medida provisória aí que vai deixar muita gente também com dor de cabeça, né. Então, o governo editou na segunda-feira, no dia 27 de fevereiro, uma medida provisória que vai alterar a legislação da desoneração da folha de pagamento. Então, essa medida provisória vai elevar as alíquotas da contribuição previdenciária aplicada sobre o faturamento das empresas de radiodifusão. Essa decisão enterraria uma lei já existente, que é a 13.043-2014, que tornou permanente a desoneração da folha de pagamentos para o setor da radiodifusão. Segundo essa lei, era permitido que a empresa substituísse a contribuição de 20% ao INSS por uma alíquota de 1% ou 2% de faturamento. E a radiodifusão estaria enquadrada na alíquota de 1%, ou seja, com essa medida provisória volta tudo como está, e aí, como é que vai fazer, né? Vai ter aquele monte de gente sendo demitida. E aí, vai de novo começar a alugar horário, aí vai de novo aquele círculo vicioso. Então, quer dizer, é um problema, né? É um problema, quer dizer, a gente entende, o governo precisa fazer caixa, né? A gente sabe que a situação não está fácil, que tem muita... não tem dinheiro sobrando, né? Mas aí você acaba fazendo com que você resolve o seu problema e cria uma dificuldade para um outro setor, né? Que é o setor da radiodifusão, que também não está muito bem nas pernas, né? Não, não está e você sabe disso. A gente só tem dado, nos últimos anos, a gente só tem dado más notícias aqui. Pois é. Então, quer dizer... Faz tempo que você não dá uma notícia do tipo, olha, a rádio tal está contratando pessoas, sete e tal, os 15 funcionários. É, só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro temos a rádio Tupi, que é a rádio líder de audiência. Sim. E nos últimos meses eles tiveram problema com caixa, faturamento, faturamento caiu e os salários atrasaram lá. Agora é que a situação está mais ou menos sendo resolvida em lápis dos diários associados, né? E a gente lembra, né? Com essas notícias, a gente lembra da triste situação da rádio Tupi. Pois é. Quase 30, 40 anos passados aí. Sim, sim. Então, quer dizer, é complicado, né? A gente vê, a gente entende que o governo tem lá que ter a sua receita, né? Mas aí, só que ele vai tirar de quem não tem. Mas então, mas aí que está, a rádio vive do quê? De comerciais. Como é que é? As rádios vivem de comerciais. Vivem de comerciais, né? Não é? Hoje, infelizmente, é um modelo que é vigente, né? Pois é. Não tem um outro melhor para isso. Só que o que acontece, se há uma retração no mercado, a rádio deixa de faturar. É lógico. Então, e aí? O que vai... Olha, meu querido, olha, você é um excelente funcionário, mas seria obrigado a demiti-lo. Por quê? Problema de caixa, etc. E aí começa. Desde sempre, Flávio. São vício, né? São vício. Desde sempre, Flávio, é assim, na primeira situação, na primeira crise econômica que aparece, o que sobra? Sobra para as verbas de comunicação. Claro. As empresas não anunciam, as empresas diminuem as suas verbas, e aí acaba sobrando para as emissoras de comunicação. Pois é. Desde o plano cruzado já... Desde o plano Collor, para a gente ser mais exato, é assim. Sim. E aí que a gente começou a ver, né, que quer dizer, já não era, já no setor da comunicação já estava começando a viver aquele período de arrendamento de horários, aí veio o Collor com aquele plano maravilhoso dele lá, e aí foi aí que começou ela vir abaixo da rádio. Rodney, a grande realidade também é a seguinte, as emissoras de rádio não têm nenhum respeito pelos apresentadores. E eu volto a dizer aquilo que para mim... Nunca tiveram. Eu fico indignado, Jorge Elal, um dos mais respeitados apresentadores, uma voz maravilhosa, foi convidado, ele não pediu, ele foi convidado a ir a uma rádio em São Paulo para que fosse contratado. E quando chegou lá, o coordenador, um moleque, não é garoto, um moleque, de vinte e poucos anos, falou para ele, ó, dá uma chegadinha ali no estúdio e grava um demo para mim. Eu falei, você vai para... você sabe, se você não sabe quem eu sou, você vai para o inferno, porque aqui eu não trabalho. Quer dizer, você vai pedir para Ferreira, Martins, Jorge Elal, gravar uma demo? Ô, 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 Rodney! É, isso aí é um outro aspecto do rádio também, né? O rádio também tem muito disso, né? Muitas pessoas inexperientes, muito jovens, sendo galgadas aí a postos importantes. Bom, normalmente é o filho, o sobrinho do dono, o filho... Que eu considero todos idiotas. O filho da amante, aquele filho de um deputado, diabo a quatro, que não entende absolutamente nada. Conhecimento musical zero. Começa por aí. Não tem. E é um problema sério, a gente sabe disso, né? Que DI e outra também, né, João e Fábio. As pessoas que entendem de rádio, as pessoas que fazem rádio, às vezes se cansam e vão procurar outras coisas para fazerem. Claro. Então, por exemplo, o Caion Gadia. O Caion Gadia morreu, mas ele morreu quando ele era diretor do SBT, né? Exatamente, sim. Ele era diretor das trilhas, né, do SBT. É uma pessoa super conceituada no rádio, mas chegou uma hora que ele foi fazer outra coisa na vida. Antônio Celso, se encheu, foi para o interior e não quer ouvir falar de rádio. Não, Antônio Celso também. O Antônio Celso é um camarada também que foi gestor de emissoras de rádio e também jogou a toalha. O Malhoca, que em volta e meia está falando aqui com a gente, é aquela coisa, quando ele pega, hoje ele está na Disney, né? Mas assim, quando ele está de saco cheio, ele pega e vai cuidar da empresa dele, da Publin Inter, então... Exatamente. Então, as pessoas que fizeram já pelo rádio, as pessoas que entendem de rádio, então também estão afastando, elas também não têm o devido respeito. Hoje o problema do Malhoca não é dinheiro, é fazer o que ele quer do jeito que ele quer. É, e o Malhoca é um cara que a gente conhece, que ele sabe que ele tem um pé no chão, ele tem um conhecimento do mercado, é uma pessoa que poderia contribuir muito aí para o veículo. Verdade. Já está contribuindo, mas ele poderia contribuir muito mais se o veículo respeitasse esse tipo de profissional. Bom, vamos lá. Mandado aqui por Marcelo de Sena, na coluna do Flávio Rico, o cantinho Paulo Abreu. Não, melhor. Vai, vai. Ah, bom, vamos ver, né, vamos ver. Assim, o Flávio Rico é um camarada com o qual eu tenho dois pés atrás. Você tem restrições, né? Muitas restrições. O Flávio Rico acerta, mas ele também erra feio. E quando ele erra feio, ninguém, todo ninguém, ele também não assume o erro. Então vamos ver. A gente sabe que o Abreu tem uma intenção de ser dono de televisão. O James Acker fala bastante disso. Outros jornalistas falam disso. Ele quer, o desejo dele é ter uma emissora de televisão. Dizem até que ele quer voltar com a TV Tupi. Ah, tá. Mas agora sim, eu acho que ele não pode vestir um santo desvestindo os outros, né? Claro. Porque assim, as rádios, como é que ele vai fazer então com as rádios? Os rádios vão ficar, vão ficar, o Deus dará, enquanto ele vai prioritariamente cuidar do projeto dele de televisão? Não é assim que as coisas funcionam, né? É, mas o Abreu, se ele não te paga nem eu, é gangster. Essa é a grande realidade. Sou eu que estou dizendo aqui, assumo a responsabilidade por isso. O Paulo Abreu é gangster. Os Dalevo e o Marcelo de Carvalho, santos, não são. Vai ser uma briga de foice no escuro, hein? É, então vamos aguardar aí pelos próximos acontecimentos, né? E o que mais que temos no mundo rádio, Rodney? O que mais que temos no mundo rádio, né? Então só para ressaltar, né? Uma notícia que eu já dei na semana passada, mas que é sempre bom para a audiência rotativa, né? Aquela band de news pela internet que era lá de Mandaguaçu, no interior do Paraná, não está mais no ar. Então realmente, se definir para ela, então ponto final para ela, então realmente essa emissora já está fora do ar. É aquilo que eu falei anteriormente. O grupo Bandeirante sabe, soube da existência dessa rádio, mas assim, eu não dá para cravar que eles tenham tomado alguma atitude no âmbito jurídico para retirar a emissora do ar. Para quem não lembra, a emissora usava indevidamente o nome da Band News, que é um nome já consagrado aí, que é de uma rede de rádios all news aí do grupo, e de uma emissora de televisão, que é por assinatura um canal só de notícias. Então essa emissora já não está mais no ar, então fica aí o registro do Rádio Amantes. Mas está registrado o nome Band News? Eu acredito que esteja. Ah, sim, tem um registro de fantasia, né? Ah, tá. Tem um registro de fantasia e é claro que deve ter alguma coisa registrada lá na Marcas e Patentes. Outra notícia importante, envolve aí um órgão governamental, o Ministério Público Federal de São Paulo entra com uma ação civil contra ex-servidores da Anatel, acusados de proteger as rádios quando... Ah, a gente deu essa notícia aqui, mas prossiga, prossiga, prossiga. Agora é para o Rádio Amantes no ar, né? Então o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública de improbidade administrativa contra esses três servidores da Anatel, acusados de montar um esquema de proteção a rádios irregulares. Eles cobravam o pagamento mensal de uma propina para garantir que as emissoras não sofressem fiscalização da autarquia. Esse esquema funcionava há mais de uma década. Um dos envolvidos que na época ainda trabalhava na Anatel era responsável por levantar no sistema da agência a lista de rádios clandestinos que seriam fiscalizadas. Aí com essa relação ele mandava os parceiros dele irem até essas emissoras e falaram Olha, amigo, você está na mira da Anatel. Puxa vida, e aí o que eu faço? Olha, se você pagar uma quantia aqui para a gente, a gente tira o seu nome do sistema, a gente te avisa se por acaso tiver algum tipo de situação, de fiscalização, você pode tirar a sua rádio do ar, você manda todo mundo embora, esconde equipamento. Então, rolava muito disso, né? Então, eu vou fazer uma confidência. Esse esquema não existe há 10 anos. Não. Existe há muito mais tempo. Exatamente. Com outros agentes. Exatamente. Agora que veio à tona, agora que veio à tona. Mas isso aí já existe há muitos anos. Isso aí é apenas uma ponta do iceberg. Eu não vou citar nomes aqui, mas o Flávio conhece tão bem quanto eu, um amigo nosso da cidade, que a Anatel ligava para ele e dizia O fulano, avisa os seus amigos que nós vamos fazer uma operação na cidade. Até que eu liguei para o doutor Paulo Januário, diretor jurídico da Anatel, e disse textualmente para ele o seguinte Vamos parar de sacanagem. Aí ele veio pessoalmente para cá, sem avisar ninguém, chamou a polícia militar, e nesse dia, inclusive, um operador, que eu não vou citar o nome, e corria como um coelho pela rua 15 de novembro, fugindo da fiscalização da Anatel. Lembra, Fufunha? Verdade. É verdade, Rodney. Isso é fato verídico. Correndo pela rua 15 de novembro, feito um débito mental, sumiu. Sumiu. O resto, quem não conseguiu correr, foram todos conduzidos ao primeiro distrito policial e todos autuados. Vamos falar em valores aqui. Além do dinheiro recebido mensalmente, porque tinha um pagamento mensal, os indicados, os envolvidos, chegavam a receber 20 mil reais para garantir o funcionamento de uma rádio não regulamentada. 20 mil? A Anatel. 20 mil. Uau. Como que esses caras arrumavam dinheiro? Ah, sei lá, né? Nossa. Assim, o que a gente sabe é que muitas rádios, assim, clandestinas, né, são rádios de igrejas, né? Sim. Fica fácil para levantar oferta, né? Então, às vezes, os pastores fazem apelo no ar, fazem apelo também nas suas igrejas, né, esses pastores denominacionais, e aí fica fácil de levantar uma quantia desse montante aí. Olha, o... Como é que é o nome daquele que transmitia? Tem espanhol? Morreu. Se a transmissão do senhor José, ele morreu? Morreu. Tinha um, Rodney. Davi Miranda morreu. Davi Miranda. Morreu semana passada. Morreu semana passada, Flávio. Ah, é verdade, rapaz. Mas esse eu achava... Tinha que tirar o chapéu para ele. O Rodney, o Marcelo de Sena, manda aqui uma informação que é aniversário hoje de Oswaldo Reis, o Piquetito da Rádio Globo AM de Belo Horizonte. Feliz aniversário para você, Piquetito. Parabéns. Parabéns. É um grande talento aí da narração esportiva, né, lá de Belo Horizonte. Na verdade, ele é de Alfenas, né, e depois ele foi para Belo Horizonte, e hoje é um grande sucesso lá na Rádio Globo de BH. E você falou do Davi Miranda, Flávio, ele foi uma das primeiras figuras, né, do mundo religioso a enxergar o rádio como um meio de evangelização. Verdade, verdade. Ele foi uma das pessoas que entendeu, né, não foi o primeiro, mas foi um dos que entendeu, e hoje a igreja dele, a Deus é Amor, realmente a base dela é o rádio. Verdade, você tem toda a razão. Muitos, muitos donos de rádio dizem amém para isso, né, porque eu conheço um que hoje é diretor, que é presidente da CBF. É, é, é verdade. O ex-governador José Maria Marim, que até hoje não inaugurou a rádio dele em São Paulo, que fica na Avenida Paulista, e que o Rodney sempre conta aqui, ela fica um tempo com uma igreja, outro tempo com a outra, um tempo com uma igreja, um tempo com a outra, e deve receber uma fábula, porque se aqui em São José dos Campos, uma rádio arrendada para a Universal, recebe 120 mil reais por mês, calcule quanto é em São Paulo, Rodney. É, deve ser o dobro disso, né. Provavelmente. Bom, existe informações de que a Sul América paga para a Metropolitana, para usar o canal dela, 800 mil reais por mês. É, e agora no caso é um dinheiro bem gasto, né, porque o retorno de mídia que eles têm é fenomenal, né, então... Verdade. A Sul América hoje, ela se vangloria de ter criado uma comunidade de ouvintes aí, só devido a... devido a essa questão do trânsito, né. Nos últimos... agora ela fez aniversário agora em fevereiro, né, eles fizeram várias ações promocionais com os ouvintes, né, então... É verdade. O ouvinte passou, o ouvinte viajando no próprio carro da Sul América Trânsito para acompanhar um dia de cobertura aí da situação nas vias públicas de São Paulo, teve um outro grupo de ouvintes que foi até a emissora acompanhar como era o dia a dia, como era a produção da notícia, das notícias, enfim. Eles conseguiram, eu acho que dessas rádios customizáveis, né, que a gente teve uma explosão de rádios desse tipo aí nos últimos anos, acho que a mais bem sucedida é a Sul América Trânsito, né. Olha... Nem a Oi, nem a Mitsubishi FM, que mais, outras emissoras aí nessa linha, conseguiram aí esse sucesso, esse retorno que a Sul América está tendo. E nós vamos fazer também uma promoção aqui no próximo aniversário da Showtime, os ouvintes vão ganhar um passeio de carroça puxada pelo Fufunha. Que maldade.